Querido, não passa Ainda faixa, avisa Quando eu chego na roda MC corre Quem ficar no caminho morre Quem ficar no caminho sobe Fica roncando muito que a Glock faz tu canta Pra subir sem ceder voz Trinta no pente, trinta no porte Trajadão de Nike Lacoste Ligo o alerta, quando for entrar na favela Ou vai ficar sem bigode Joga esse beat no peito do pai E manda um massinho fazer outro Calha do antes do almoço, sem muito esforço Essa eu boto no bolso De carro bicho, banco de couro 20k na corrente de ouro Isso é só luz, valiosa e a família Minha família é meu tesouro Mato e morro pelos meus Só quem pode me julgar é Deus Guarde só as opiniões pro Twitter Que se alguém pediu ela, não fui eu Volte porrada igual Mestre Sifu E quem tentou se fudeu Agora os boy quer pagar de favela Só porque a favela venceu